Joga a mãozinha pra cima Com os olhos vermelhos De tanto chorar Choro por alguém Que tanto quero ver Mas está tão longe de mim Por isso que eu vivo Dependo e chorando, sofrendo Por ela sim Por isso que eu vivo Bebendo e chorando Sofrendo por ela sim Eu choro, 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 choro Mas se ela não vem Bebo, bebo, bebo É saudade de alguém De alguém que foi embora E eu nem sei se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Desse amor bandido Que ela em mim deixou Só ela foi embora A saudade ficou Machuca essa safona E pra cantar comigo A dupla mais apaixonada do Brasil Rio Neve e Salimão Choro por alguém Choro por alguém E tanto quero ver Mas está tão longe de mim Por isso que eu vivo Bebendo e chorando, sofrendo Por ela sim Por ela sim Eu choro, 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 choro Mas se ela não vem Bebo, bebo, bebo É saudade de alguém Alguém que foi embora E eu nem sei Se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Desse amor bandido Que ela em mim deixou Só ela foi embora A saudade ficou Eu choro, choro, choro Bebo, bebo, bebo Bebo, bebo, bebo Alguém que foi embora E eu nem sei Se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Desse amor bandido Que ela em mim deixou Só ela foi embora A saudade ficou Valeu, galera!